Eu vou chamar aqui para a nossa conversa a repórter Beatriz Cesarini. Muito boa tarde, Bia, para falar com a gente sobre esse Palmeiras pós. Quer dizer que saiu do avião direto para a academia de futebol, treinamento já de olho na final do Paulistão contra o Água Santa. Seja bem-vinda. É isso mesmo. Boa tarde, Razan. Boa tarde, PVC. E a todos que estão acompanhando de primeira. E é isso mesmo. O Palmeiras já chegou às 7 horas da manhã. Toda a delegação chegou aqui em São Paulo às 7 da manhã. Já partiu direto para a academia de futebol para fazer um treinamento. Os titulares que jogaram ontem foram só fazer um trabalho regenerativo na academia. Já a equipe que ficou no banco de reservas e a equipe que ficou aqui em São Paulo poupada para a final já partiu para um treino com o Abel Ferreira em campo, inclusive às 11 da manhã. Então foi algo tudo muito rápido. Chegaram às 7, às 11 horas da manhã, o Abel já estava em campo comandando o treinamento. É, o Palmeiras que teve uma estreia para muita gente surpreendente. Foi um jogo bastante movimentado. Teve dois expulsos, um de cada lado. Principalmente a expulsão do Jailson evidentemente prejudicou. Ainda mais na altitude. Estádio Hernando Siles. O Bolívar venceu por 3 a 1. Depois o Palmeiras fazia um belo gol com o Flaco Lopes. Mas claro que são também consequências dessa escolha de jogar com reservas. as PVC. Acertei no dado, é isso mesmo? Desde novembro de 2021, que você tinha falado que não perdia duas seguidas? É. 17 de novembro, 0 a 2, São Paulo, Nólias Parque. 20 de novembro, 1 a 0, Fortaleza, no Castelão. A última vez que o Palmeiras perdeu duas vezes consecutivas em Libertadores. Em Libertadores, não. Duas vezes consecutivas foi em novembro de 2021. Agora perdeu para a Agua Santa e perde na estreia da Libertadores. No ano passado, a grande diferença foi o calendário. No ano passado, o jogo da primeira final do Paulista foi na quarta-feira. A segunda final do Paulista no domingo. O Palmeiras fez aquela virada contra o São Paulo. E na quarta-feira seguinte, estreou na Libertadores com vitória contra o Deportivo Táchira. O Palmeiras no ano passado conseguiu 100% dos pontos. E agora, certamente, não vai conseguir. O que pode trazer um comprometimento para a sequência dos mata-matas lá na frente, né? Não estamos discutindo, nesse momento, a classificação ou não do São Paulo. O Palmeiras está em risco ou não. Mas você ter confrontos lá na frente, vantagem até a semifinal, como no ano passado, o Valente Chico. E vale lembrar que, no ano passado, a estratégia do Palmeiras na primeira rodada da Libertadores foi a mesma, de usar jogadores reservas. Só que, contra o Deportivo Táchira, não só venceu, goleou por 4x0. O Navarro desinvestou a começar a fazer gol justamente naquele momento. Dessa vez, contra o Bolívar, que é um adversário que tem outro tipo de nível. Além da altitude, é claro, o Abel Ferreira chegou a reclamar, inclusive, da expulsão da arbitragem, que ele falou que esperava dois adversários, né? O Bolívar, a altitude, mas tinha um terceiro com o qual ele não contava. Claro, fazendo referência à expulsão, principalmente, do Jailson no final do primeiro tempo, que muda completamente o panorama do jogo. Mas esse Palmeiras, então, inteiro reserva. Do lado bom desse copo meio cheio é que preservou os titulares para a final do Paulistão contra o Água Santa precisa reverter a vantagem, Beatriz Cesarini, porque perdeu por 2x1 o primeiro jogo e agora tem os titulares descansados, eles que devem ter, já, claro, iniciado esse trabalho hoje nesse treino que você falou logo cedo, do avião direto para o CT. É isso mesmo. Eu acho que a derrota de ontem, apesar do palmeirense ultimamente estar acostumado em ver o Palmeiras vencendo e vencendo bem nas estreias da Libertadores, foi algo até meio esperado. era um time bem reserva, com até jogadores que foram contratados recentemente entrando em campo. Então, eu não vejo assim como algo que pressione o time para a final, ainda mais com o foco que a turma está, o pessoal poupado que ficou aqui já está treinando hoje. Eu acho que difícil, mas o Palmeiras vai ter um peso dessa derrota agora para o próximo jogo da final. Vamos ficar de olho como é que vai ser essa repercussão, os bastidores, para sempre informar vocês aqui no nosso de primeira, final do Paulistão chegando agora, o Palmeiras em busca do bicampeonato consecutivo. Beatriz Cesarini, muito obrigado pela participação com a gente aqui no de primeira, viu? Sei que foi meio de última hora, mas a contribuição é sempre bem-vinda. Eu que agradeço, obrigada, gente. Valeu, Razão, e valeu, PVC.